Olá pessoal, o tema desse vídeo é mostrar como fazermos uma análise de agrupamento utilizando o software de Odin. O objetivo da análise de agrupamento é classificar um conjunto de dados em subgrupos distintos, com base na similaridade de seus atributos, ou seja, são grupos de objetos semelhantes. Precisamos, portanto, definir uma medida do grau de similaridade entre os objetos. Para fazer esses agrupamentos há três étapos mais usuais. A primeira que veremos é o método hierárquico, que cria os agrupamentos a partir da distância colidiana dos valores da amostra, classificando-os em hierarquia. A prática de Odin é muito simples. Vamos aqui em nossa barra de ferramentas, na opção cluster e, em seguida, escolhemos a opção hierárquica. Ao abrir a janela, a gente seleciona as três variáveis que queremos trabalhar e, em seguida, definimos aqui o número de agrupamentos que desejamos. É importante, pessoal, que os dados sejam normalizados. Na opção método, deixamos em completelyCake e, na função, deixamos em euclidiano. E assim ficou o nosso mapa. Bom, se a gente aumentar aqui o número de agrupamentos, ele fica com outro aspecto, né? Então, vamos colocar aqui 9 para a gente testar. E assim fica. E o segundo método, mais usual, é o caminhas. E ele é bem útil quando queremos uma máxima similitude entre os elementos de um mesmo grupo e uma máxima distinção entre os grupos. Assim como o anterior, a gente vai aqui em cluster e escolhe caminhas. Escolhemos as variáveis, novamente. E o único parâmetro que a gente vai alterar aqui é o número de agrupamentos. E o resto a gente deixa como está. E o nosso mapa vai ficar assim. Bom, o último método é o skater. Ele é um recurso muito interessante para fazer regionalizações, pois ele considera a proximidade espacial entre as feições do mapa. Mas para isso, primeiro a gente tem que criar uma matriz de vizinhança. A gente vai em nossa barra de ferramenta, vamos em weight manager. E nessa janela que abriu, vamos selecionar o id da nossa variável. E deixar os outros parâmetros, como está. Só salvar. Bom, em seguida a gente vai em cluster e escolhe a opção skater. Com as variáveis selecionadas, definimos a quantidade de regiões. Repare que podemos definir até mesmo a área mínima dessas regiões, né? Bom, salvamos o campo. E assim vai ficar o nosso mapa. Bom, pessoal, aqui finalizamos a nossa prática de hoje. E assim vai ficar o nosso mapa. 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 O que é isso?